Música Ope! Seja bem-vindo para o mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente tá continuando o review dos Lost Stories, né? É... indo em sequência com o review dos Argos da série clássica, né? Então agora eu vou fazer o review do único Lost Stories que tem com a Vicky, né? Que é The Dark Planet. Você provavelmente já sabe como funciona esse vídeo de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego o áudio, né? Analiso cada parte individualmente, dá uma anotinha para cada parte, como se fosse um episódio mesmo. E depois eu faço a análise geral da história, né? Como se fosse a análise geral do arco mesmo. Eu dou uma nota definitiva para a história. E... é bem simples, tem spoilers. Então... é. É isso. Realmente não tenho muito mais a saco do começo. Então já se inscreve e bora para o vídeo. Começando, né? Com a primeira parte, The City of Silence. É... eu acho que é uma boa primeira parte, assim, um bom episódio de abertura. É bem atmosférico e tal. É do jeito que eu gosto, assim, sabe? É do jeito que eu gosto de começar o arco, começar a história. É... tem um mistério maneiro, tem um gancho maneiro. É... é bom, assim. É bem legal. Começa a história de um jeito bem sólido, assim, bem forte. Do 1.8. Continuando com The Shadow People, você tem a introdução das coisas principais das histórias, né? Os habitantes desse planeta, né? As criaturas de luz e de sombra, que eu achei um conceito muito maneiro. É um conceito muito maneiro. E essa parte também introduz o conflito principal, né? Que é a guerra que você tem entre esses dois povos, né? Essas duas civilizações, né? Assim que... eu gostei. Gostei. De novo, introduz um gancho legal e dá uma ideia do que vai ser a história, assim. Eu dou um 8 também. Gostei bastante. Continuando com The Dune Planet, que desenvolve mais, assim, as coisas, desenvolve o conceito e começa a ter, assim, um switch maneiro, até. Porque até agora eu percebi uma história um tanto genérica, assim, principalmente com a última parte, sabe? É um povo pacífico que tá em guerra com o povo do mal, não sei o que, das sombras, uuuh, e só o doutor pra salvar as pobres criaturas de luz, assim. Mas aqui nessa parte a gente vê que não é bem assim, sabe? Não vai... a história não vai progredir desse jeito genérico, assim, que você pensa. Eu gostei. Eu gostei, assim, eu gosto quando quebra um tanto a expectativa e não vai pro caminho genérico, assim, sabe? Eu gostei disso. Eu dou um 8,5. Continuando com The Caves of Night, que ele continua com as coisas, assim, de mudar as expectativas e dar o outro lado da história, sabe? A versão das sombras agora e você realmente começa a ver o verdadeiro lado das luzes também, que é... É maneiro, é bem maneiro também, né? Continuando com essa coisa de quebrar as expectativas, mas... É, uma coisa é meio fraquinha até. Eu dou um 7,5. Continuando com The Sun Bomb, que é, né, a penúltima parte e é conflito. É a parte dos conflitos nos personagens, que é muito bom. É muito bom, sabe? Eu acho que é o ponto alto, um dos pontos mais altos, assim, do roteiro mesmo. Então, interação de personagens é a melhor coisa. Melhor coisa que eu... Ah, é muito bom mesmo o conflito entre os personagens que tem, assim, realmente... Olha, é bem bom. É muito bom mesmo. Eu dou um 8,5. Eu gostei bastante desse episódio. Continuando com Invasion by Darkness, que é uma ótima conclusão, assim, um pouquinho grande até, mas... Se tinha bastante coisa pra finalizar aqui. E fechou tudo de uma forma muito bonita, assim. É trágico. É um final trágico, assim. Ele dá um pouco de esperança que talvez o doutor consiga, de fato, medir a situação. Mas não. Não. Todo mundo morre e... É isso. Acontece, sabe? É bem pesado o final, até, do doutor, assim, triste. Tipo, ah... Sabe, acontece. A gente fez tudo que a gente podia fazer. A gente nunca era pra ter vindo aqui, de qualquer jeito. E... É isso, sabe? Você não pode mudar a história. A gente tentou, mas... A gente viu que não deu certo, infelizmente. Não tinha o que fazer. A gente tentou. Mas não foi, né? É pesado, sim. Mas o finalzinho, o finalzinho, vendo a nebulosa cantante e tal, É bem bonitinho, assim. Eu acho que fecha essa história com uma chave de ouro. E eu gostei muito dessa parte. Eu dou um 9. Eu realmente adorei isso. Então, vamos pra análise geral agora, né? Eu achei uma história muito boa. Eu achei uma história muito boazinha. A atmosfera é incrível. É bem vibe dos anos 60, a música também. Ah, pô, eu acho maravilhoso como esses Lost Stories do primeiro, Eles conseguem capturar essa vibe dos anos 60 mesmo, assim. Eu não sei se é porque o roteiro já é original dos anos 60, né? Mas até mesmo, sei lá, tipo, na visualização que eu tenho das cenas, assim, Eu vejo os sets dos anos 60, assim. Eu vejo como os sets, eu vejo... Eu vejo como sendo, de fato, um episódio que tivesse sido gravado, assim. É um negócio que não acontece com nenhuma outra coisa, nenhum livro, ou, sabe? Short trips do primeiro, o negócio assim. É com esses áudios, que é... Eu adoro. Eu realmente adoro a vibe que esses Lost Stories do primeiro tem. Vamos falar dos personagens, né? O third sim, honestamente, não faz muita coisa. Mas eu acho que esse era meio que o objetivo, sabe? Fico assim, destaque pro doutor, né? Que ele é meio que o mais importante. Ele tenta ser o mediador do conflito. Que acaba não dando certo. Mas a performance do Will Russell é muito boa, tá? Principalmente como o Hartman. Eu gosto bastante da performance dele. Mas aqui ele dá, assim, o seu melhor. É... Nossa, é muito boa a performance dele aqui mesmo. Muita emoção que ele bota no personagem. As criaturas de luz e criaturas de sombra, assim, são muito legais. Um conceito bem maneiro, né? Uma ideia básica, né? A luta entre luz e sombra. Essa luta eterna. E até eles botam no começo do universo, né? Que é, tipo, um dos primórdios, assim, das coisas primordiais do universo. Essa luta entre luz e sombra. E você desenvolve isso em personagens e criaturas, assim, com essa lore muito maneira. Conceitos muito bons, muito bem executados, assim, que... Realmente, eu gostei bastante, assim. Acho que é uma ideia muito criativa. É... O pacing é bom. Assim, óbvio, são três horas de áudio. E, de fato, é um pouco maçante, né? Não tem o que fazer mesmo. Mas eu não achei que arrastou em nenhum ponto. Eu acho que ela tem uns ganchos, maneiras, assim, que te deixam investido ao longo da história, assim. Principalmente os cliffhangers. Os cliffhangers são muito bons, são ótimos. Eu realmente gostei de todos os cliffhangers. Que, assim, cliffhangers em Dolce Who, principalmente na clássica, principalmente nos anos 60, podem ser, assim, toscos, bem toscos. Aqui não, porque eles são muito maneiros. Então, assim, no geral, eu gostei muito dessa história. Tem conceitos muito legais, sabe? Ela é muito criativa. A execução dos conceitos é muito boa. Tem ganchos excelentes. Cliffhangers ótimos. Uma atmosfera, assim, perfeita. A cultura é, assim, a essência dos anos 60. Eu adorei isso daqui. E ela é muito divertida. Eu achei ela bem divertida mesmo, assim. Mesmo sendo três horas, eu não fiquei entediado. É um pouquinho, às vezes, assim, mas são três horas de áudio. Acontece, né? Mas eu realmente gostei. Eu realmente gostei. Não sei, assim, como que daria pra você fazer, de fato, um episódio dos anos 60 aqui. Porque ele tem, assim, uns conceitos. Tem uns negócios que seriam meio complicados de você conseguir capturar, assim, com a tecnologia e com o orçamento que a gente tinha nos anos 60 de Doctor Who, né? Mas eu acho que teria sido um arco bem maneiro se tivesse sido produzido, assim. Pra segunda temporada, olha, eu não sei direito aonde que ia pra ser isso daí. Mas, olha, se substituísse, tipo, The Space Museum, assim, olha, eu acho que seria legal, tá? Eu acho que seria, assim, uma substituição boa de fazer. Porque, é isso, é um arco sci-fi, assim, um pouco mais high concept que o normal, assim, do que você tá acostumado nas histórias dos anos 60, né? E uma execução muito boa em áudio, né? Claro, não se sabe como que seria se fosse de fato um episódio, mas a execução aqui foi muito boa. Eu realmente gostei. Eu dou um 8,5 pra esse daqui. Que é, pô, nós estamos, assim, sabe? Continuando firme e forte essas Lost Stories do primeiro. Que, realmente, continuando da era dele, né? Que são todas histórias muito fortes mesmo. Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve. E até a próxima. Falou.